Vamos fazer um bolo de chocolate. Vamos usar duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma xícara de chocolate em pó, uma colher de sopa de fermento e uma pitada de sal. Vamos peneirar todos esses ingredientes secos. Vamos peneirar uma xícara de chocolate em pó. Vamos bater cinco ovos inteiros e duas xícaras de açúcar. Vai até quebrar o ovo, hein? Tá quebrando o ovo, hein? E quatro. Isso, agora põe o açúcar. Nós vamos continuar batendo com uma xícara de água fervendo e os ingredientes secos. Vamos juntar a forma com manteiga. Consegue? Acho que sim. Vamos lá. Vai. O que você vai fazer com o resto da massa? Comer. O que você vai lamber o pote? Eu. Agora vamos fazer a cobertura do meu bolo. Usando leite condensado, duas colheres de chocolate em pó e duas colheres de margarina. Devagar. Isso. Isso. Vamos. Vamos. Agora eu vou acompanhar a minha mãe Para terminar a cobertura E quando desgrudar do fundo O meu bolo de brigadeiro está pronto Colocando o recheio no meu bolo de brigadeiro Colocando o recheio no meu bolo de brigadeiro